Música Cidade de Tete Uma cidade situada no centro do país Banhada pelas correntezas do rio Zambese Foi para ali que o Filho do Povo Com a vasta equipa de Moçambique em concerto Fizeram mais uma escalada Música Bom, este pedaço de Moçambique Tem vindo a receber a visita do Filho do Povo Há já muito tempo E ele passou por muitos lugares Da fortaleza que conta a história dos tempos do colinalismo O cine, Cudeca, já transformado num hotel Ele foi também ao mais emblemático mercado da cidade O mercado Coacena E lá conheceu o dia a dia do povo O mercado Coacena é muito grande É como os pamaninos É como o Tigamói Tudo bem, mamãe? As mamãe estão aqui Olha as mamãe, as batalhadoras Vem cá, mamãe Vem cá Como chama? Lá o Fernando Dic Está a vender o que aqui? Estou a vender feijão Está a dar certo? Está a dar certo O que a mamãe já conseguiu a vender feijão? Eu já consegui muitas coisas O que? Tenho casas Já construiu sua casa? Sim, criança Está a estudar? Estudar Consegue ganhar mais ou menos quanto? Como? Um mês ganha quanto? Ganho 15 de lucro Tudo? Sim Cada vez que vende ou um mês inteiro? Mesmo inteiro Mês inteiro Vai quantas vezes? Costumo ver cada semana uma vez Tem o marido? Tenho sim Hã? Tenho sim Vende também ou espera mamãe? Ele é trabalhador Trabalha, é motorista É motorista? Sim Ele gosta muito da mamãe? Gosta sim Porque costumo fazer muito bem para ele Faz o que? Mamãe faz o que que ele gosta? Como? Faz o que que ele gosta? Costumo comprar coisas em casa Costumo ajudar a ele Dá beijo Costumo dar beijo Abraço Abraço sim Hã? Sim Então fala para ele uma palavra bonita aí Fala para ele Aquele Dá assistido Fala para ele Fala uma palavra romântica bonita para ele Vai Eu te agradecer Como chama ele? Ele não conhece o nome dele Como? Não conhece o nome do seu marido? Ah Meu marido é Abu Abu Então fala aí Meu amor Abu Meu amor Abu Agora fala uma palavra de amor para ele Eu te amo Eu te amo muito Meu marido Abu Fala aí Obrigado meu pai Obrigado meu pai Quem te conhece não te esquece jamais Quem te conhece não te esquece jamais Quem te conhece não te esquece demais Obrigado minha mãe Força, tá bom? Deus abençoe A mamãe está aqui Mamãe Sim Já vendeu muito? Já vendi sim Hã? Vendi sim, vendi Vendeu muito hoje? Vendi muito Agora está vendendo mais, né? Estou vendendo mais Mamãe Estou quase para acabar o saco Já construiu a sua casa já? Construí duas Sério? Sério A vender aqui? A vender aqui E a outra casa faz o que? A outra casa é dependência Outra já está construída? Sim, sim Quantos filhos tem mamãe? Tenho dois Então vale a pena estar aqui a lutar, né? Vale a pena mesmo Estou fazendo meus filhos estudarem Uau Muito que bonito Que bonito Olha aí Diz obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Quem te conhece Não te esquece jamais Ok Obrigado Olha aí Obrigado, meu pai Obrigado, meu pai Quem te conhece Não te esquece jamais Quem não te conhece já Quem te conhece já Quem te conhece já Te conhece a mais Ainda houve tempo para comprar o peixe De nome de nome De nome chicoa Com feijão Com chima branquinha Aquela Muito bom Quanto é cada? Cada Nós vendemos Aquilo Quanto é um quilo? Está 60 metricais Cada quilo Assim pode sair um quilo? Esse peixe é um quilo e meio Esse é grande Então sai 80 metricais Mais ou menos 90 metricais Com desconto Não há desconto O preço da praça é esse? Não Tem que ter desconto Tem que ter desconto Com desconto sai quanto? Com desconto sai 85 metricais 85 metricais Olha essa chicoa aqui Meu Deus do céu Olha isso aqui Olha isso Chicoa Vou comprar Vou comprar chicoa aqui Posso comprar Posso comprar umas 3 chicoas? 3 chicoas? Vamos comprar Mas faz um bom desconto Mas o preço é esse Faz 60 a cada um 60 a cada um? Um peixe que pesa Um quilo e meio Eu posso vender 60 a cada um Não pode dar Um quilo está 60 Esse peixe pesa Um quilo e meio 75 Pronto 3 75 cada um 75 cada um? Sim Primeiro de 80 a 80 75? Nada Não fica 75 Nada Esse desconto de desconto Dá 20 metricais Já vou regrair o negócio Não faz 75? Não Não Tem que fazer um bom negócio 75 De 90 para 75 Não existe esse tipo de negócio 80 Está fechado 80 Tá bom Então 80 140 Tá 80 160 Não, não, não quero isso Quero um grande Um grande Um bem grande Está aqui Pronto Quanto dá? São 240 metricais Então com desconto? O desconto Podia ser 270 Agora com desconto Deu esse dinheiro Deu esse dinheiro uma dança tradicional da terra. É o nosso unhau aqui! Coisas do nosso povo! É o nosso unhau! Inésio! Mas na reportagem de hoje, o Filho do Povo homenageia as águas do Zambeze. As águas que fornecem o famoso pende. As águas que atravessam a cidade de Tete. Aliás, o próprio nome Tete provém do Mitete, o caniço que brota e cresce nas margens do Zambeze. O Zambeze é igualmente famoso pelas estrelas dessas águas, o crocodilo do Zambeze. Histórias, mitos, realidades, são contados sobre a incursão dos temíveis animais do Zambeze. Conta-se até que há crocodilos enviados e foi mesmo por isso que o Filho do Povo foi ao Mutundo, na beira do rio. Lá, o Filho do Povo também esteve a navegar sobre o rio, apreciando a habilidade dos pescadores e dos canoeiros. Muito bem! Vou aqui conversar com as nossas mamães. Hoje estamos a contar, estamos a falar das águas do Zambeze. E eu estou aqui, vou aqui conversar com as nossas mamães. Um banho quente pra tomar, uma melodia é boa, pra mim é cheio de cantar. Eu estou aqui com duas mamães que estão aqui, olha, eu já vou sentar aqui mesmo na água, já estou a molhar já, já estou molhada aqui. Estou aqui, como chama a mamã? Hilda Gabriel Sabonete. Hilda Gabriel Sabonete. E a mamã? Anida Joansen. Mora onde? Mamã mora onde? Aqui em Matema? Aqui em Matema? Aqui em Matundo. Aqui em Matundo. A mamã sempre vem lavar aqui? Sim. Desde há muito tempo, aquele tempo quando a mamã era mais nova, sempre as mamães, as vozes mais também vinham lavar aqui? Sim. Tomavam banho aqui? Sim. Mas agora mamã... Nós bebíamos essa água. Vocês bebiam essa água? Sim, há muito tempo. Agora mamã diz uma coisa, mamã não tem vergonha. Por exemplo, aqui toma banho as mulheres, daquele lado toma banho os homens. Agora, mamã não costuma ver os homens lá sem roupa? Fazer o quê?